Música Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A reforma da Previdência foi discutida hoje de manhã em uma reunião aqui em Brasília, no Palácio da Alvorada. O presidente Michel Temer recebeu deputados da base aliada para conversar sobre a proposta encaminhada pelo governo. O presidente tem defendido que a reforma é fundamental para a saúde financeira do país. Além de buscar o equilíbrio nas contas públicas, a reforma também é considerada essencial para a manutenção dos programas do governo. Durante o encontro com os deputados, o presidente Temer disse que a reforma da Previdência é necessária e que essa ação do governo será reconhecida no futuro. Nós estamos fazendo coisas sérias para o país que não repercutirão imediatamente, mas serão reconhecidos logo mais. E o logo mais não é daqui a três, quatro anos, não. Eu tenho absoluta convicção que será, no mínimo, a partir do ano que vem. Então, eu penso que, ao reuni-los aqui e cumprimentá-los mais uma vez, nós estamos agora completando um primeiro ciclo de reformas do país. Este poder, este poder executivo e este poder legislativo, ou seja, ainda, os que estão hoje no executivo e os que estão hoje no legislativo, serão os produtores da reconstrução do país, da reformulação do país. E, por isso, eu acho que nós, a todo momento, devemos vocalizar essas ideias. Porque, se também ficarmos em silêncio, é claro, há um problema sério no país, vocês sabem disso. Há questões as mais variadas, que muitas e muitas vezes visam, digamos assim, desprestigiar a classe política. E nós todos precisamos resistir. Eu tenho resistido o quanto posso. Ultimamente dou entrevistas, falo, etc., para dizer aquilo que o Brasil precisa. Ou seja, não se pode ter a ideia de que, porque aconteceu isto ou aquilo, o Brasil vai parar. E é curioso que a primeira concepção que se tem é exatamente esta. Acontece um fato qualquer, como é que o governo vai continuar? Ora bem, nós temos três poderes no país para que cada qual deles exerça a sua função. Vamos deixar o Judiciário em paz. O Judiciário vai cumprir a sua tarefa. E vai cumprir adequadamente, como sempre cumpre. Mas vamos deixar o Legislativo e o Executivo continuar a trabalhar. Isto não é fruto, meus amigos, da nossa concepção. É fruto da soberania popular que, em 5 de outubro de 1988, criou ou recriou o Estado brasileiro. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou do encontro no Palácio da Alvorada. Em entrevista após a reunião, o ministro disse que vários pontos do texto da reforma da Previdência ainda estão sendo debatidos. Mas cerca de 80% do texto original enviado pelo governo devem ser mantidos. O relatório será lido amanhã, às 9 horas da manhã. E, portanto, ainda não há um formato final do relatório. A ideia, no entanto, é que as mudanças que estão sendo negociadas com o Congresso visando a viabilizar a aprovação do projeto de reforma seja um projeto que, de fato, assegure a eficiência e a eficácia fiscal da reforma. Isto é, o mercado já precificava uma reforma que seria cerca de 30% de benefício a menos. O que significa uma reforma que fosse 70% do original. No entanto, nós acreditamos que será mais do que isso. Será bem mais do que 70%, principalmente no período inicial de 10 anos. Esperamos aí que seja algo que se aproxime mais de 80%. A visão do relator neste momento é algo que se situa ao redor de 62 anos. Mas, de novo, isto é um processo em discussão que deverá ser finalizado nas próximas horas. Portanto, é uma reforma que está dentro dos parâmetros que nós definimos como importante para que o equilíbrio fiscal do país seja restabelecido e é, de fato, portanto, a negociação da maior relevância. E nós vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Ney Pereira, que tem mais informações a respeito da agenda do presidente Temer hoje. Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Olha, Carla, o presidente Michel Temer está reunido neste momento com líderes da base aliada no Senado para discutir a reforma da Previdência. Essa reunião começou logo depois das 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. E está confirmada para amanhã a leitura do relatório do projeto de reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados pelo relator deputado Arthur Maia. Depois de apresentado, o relatório será discutido e votado nessa comissão. Os deputados podem ainda votar em separado as emendas que não forem acolhidas pelo relator no texto. Hoje existem mais de 100 emendas ao projeto. Só depois de aprovada na Comissão Especial é que o projeto segue para análise do plenário da Câmara, onde precisa de no mínimo 308 votos para ser aprovado em votação em dois turnos. Depois segue para análise do Senado. Eu volto com você, Carla Vatier. Obrigada pelas informações, Ney. E o Banco Central divulgou hoje que discutiu a possibilidade de fazer um corte maior na taxa básica de juros do que o anunciado na semana passada. A Selic caiu de 12,25% para 11,25% ao ano. Em documento divulgado na manhã de hoje, o Banco Central mostra que os técnicos do Comitê de Política Monetária argumentaram que a evolução da conjuntura econômica já permitiria intensificar a queda dos juros. Porém, eles consideraram que ainda há riscos para a estabilidade econômica e, por isso, decidiram manter o ritmo de queda na Selic. Em Washington, nesta segunda-feira, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, afirmou que o presidente Michel Temer deve se encontrar ainda este ano com o presidente americano Donald Trump. Um dos principais temas da reunião deve ser a cooperação entre os dois países. A nossa correspondente, Paola de Hort, tem as informações. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, participou de um seminário sobre política externa na Universidade George Washington. Segundo o embaixador, a saída dos Estados Unidos da parceria Transpacífico, acordo de comércio que unia o país norte-americano a países asiáticos e da América Latina, será uma boa oportunidade para intensificar a relação do Brasil e do Mercosul com países da Aliança do Pacífico, grupo regional que une Chile, Colômbia, México e Peru. O embaixador brasileiro também afirmou que o presidente Michel Temer e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devem se encontrar ainda neste ano. Nós estamos discutindo isso, diferentes reuniões em que eu estive. Nós não estamos com pressa, quem vem primeiro, quem vai depois. Haverá uma reunião este ano e as relações estão muito boas. As conversas entre o presidente Temer e o presidente Trump foram muito positivas. Bem, nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais.